acho que neste momento temos condições para arrancar com a emissão do Odmira Livres Podcast este é mais um episódio de história a história do Conselho de Odmira já temos falado aqui de algumas partes do Conselho mas hoje é sobre o Conselho de forma abrangente e a sua evolução territorial e portanto mas antes de passarmos a isso se calhar passávamos zero ao genérico deixámos já Odmira Livres Podcast E estamos Boa noite António Coresma Boa noite Por que é que isto não está transitando? Ah, está, agora sim agora é que temos aqui as condições técnicas então como eu tinha dito ainda há pouco, vamos falar do Conselho de Odmira, vamos falar da evolução territorial, ou seja, da evolução das suas fronteiras Correto? Pois o Conselho de Odmira é daqueles conselhos que se distingue pela sua extensão pela sua área significativa hoje toda a gente sabe que o Conselho de Odmira é o maior em extensão de todo o país, há até quem diga que é o maior da Europa, mas isso enfim é aquele gosto que muita gente tem de querer bater recordes Claro, temos o maior ponto do mundo, maior feijoada De facto, nós já batemos um recorde o Conselho de Odmira é o maior Conselho do país disso não há qualquer dúvida Sim Entretanto agora lembremos que não houve aqui um pormenor técnico o qual não acautelei mas não há problema dá para continuar a emissão na mesma temos um plano de câmara que é este, que vai aparecer mais vezes que aquilo que devia mas isso não vai impedir nada daquilo que nós temos programado para esta emissão enfim, coisas que acontecem Então estávamos a falar importa aqui saber como é que apareceu o Conselho de Odmira e importa saber em que contexto é que aparece se calhar comemos um pouco antes um período um pouco antes do seu aparecimento para perceber depois em que contexto é que ele aparece Pois e eu antes de mais queria avisar as pessoas que estão a ver que desta vez vamos ter muitos mapas eu sei que há pessoas que preferem fotografias mas não há volta a dar o pessoal do século XI, XII e XIII recusou fornecer-nos as fotografias as fotografias necessárias de maneira que nós temos que utilizar mapas que é a forma mais adequada para mostrar a evolução do território e eu pedia-te para colocares a fotografia o mapa número 1 o mapa número 1 vamos lá vamos aqui para este não é este? não é este este é um é aquilo que se chama hoje em dia um spoiler é este Ora bem nós temos aqui portanto um mapa que é um mapa mudo isto é não tem ali não tem ali nenhuma mensagem escrita aliás tem que é a escala mas é um mapa que que mostra o perfil do do país mostra o perfil de Portugal com o oceano azul claro e depois a Espanha um amarelo torrado e está está marcado o conselho de Almeida como se vê é um conselho de grande extensão ele tem ele tem uma área superior por exemplo a conselhos como como Alcácer do Sal ou como Santiago de Cacém ou como Mértola que são conselhos grandes são conselhos grandes ou mesmo até já não no Alentejo como Castelo Branco ou como Idanha também são conselhos grandes na realidade a maior parte dos conselhos grandes encontram-se no sul do país sim portanto esta imagem é apenas para situar o conselho de Almeida e as suas atuais fronteiras mas vamos então recuar como dissemos o conselho de Almeida nasce é um conselho que nasce com o nascimento de Portugal não exatamente com os primeiros anos de Portugal mas com o período em que Portugal atinge a sua área definitiva Portugal é um país que se forma a partir do século XII no contexto daquilo que se tem chamado reconquista enfim reconquista é um termo com muita ideologia porque parte do pressuposto de que as monarquias os países os reinos do norte da Europa se tinham constituído como herdeiros dos antigos reinos visigóticos e que agora do antigo do antigo do antigo reino visigótico para situar pronto fazendo assim um apanhado assim muito 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 simplista mas muito rápido só para perceber isto que estás a dizer portanto a Península Ibérica era dominada por salvoerro dois reinos aquele que era uma monarquia visigótica mais a sul e tinhas outros reinos mais a norte que eu bem na realidade quando há a invasão musulmana da Península Ibérica a Península encontrava-se sob o domínio visigótico sob um reino visigótico esse reino pelo menos a maior parte sim praticamente esse reino foi submetido pela invasão rápida invasão musulmana por um exército que atravessou o Estreito de Gibraltar e como dizemos rápida em poucos anos derrotaram os visigóticos e subiram até praticamente até ao norte da Península Ibérica deixando apenas de fora uma pequena faixa de terreno de território que 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 corresponde a as que corresponde perdão perdão que corresponde portanto lá acima às enfim às Astúrias portanto a uma pequena faixa do norte da Península Ibérica durante vários séculos o domínio o domínio o domínio muçulmano verificou-se portanto em quase toda a Península a certa altura começam a formar-se alguns reinos no norte da Península aliás numa área em que em que a demografia a demografia lhe dava alguma vantagem em termos até guerreiros porque é de facto no norte e no noroeste da Península Ibérica que em que a terra é mais povoada portanto foi a Península Ibérica foi praticamente toda ocupada em poucos anos sim e depois foi mais meia dúzia para reconquista não foram vários séculos para reconquista ou melhor durante aquilo daí a palavra reconquista não a palavra reconquista é é é perfeitamente inadequada ela é utilizada ainda foi uma foi uma uma concessão que se fez enfim em termos ideológicos a ideia de que de que os reis de Leão Navarra e esses desses 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 reinos do norte eram herdeiros desses desses direitos dos 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 reis visióticos na realidade durante este longo período em que em que a Península esteve dominada por um poder muçulmano na realidade a guerra era digamos de todos contra todos quando havia guerras era toda a gente contra toda a gente não havia uma guerra especificamente contra os muçulmanos a certa altura nem um período de reconquista que pudesse ser vivido por uma única geração não a ideia de luta contra os muçulmanos é uma ideia tardia e de facto o que acontece é que havia guerras entre os vários reinos a certa altura como disse a superioridade demográfica maior parte o maior número de pessoas existentes no norte da Península Ibérica acabou por estar na base do desequilíbrio das enfim das guerras porque no sul os exércitos não a certa altura deixaram de poder competir em termos numéricos com os exércitos que vinham do norte e portanto há toda uma há toda uma uma base demográfica nesta expansão que se faz para sul a certa altura por volta ainda no século XI surge um condado dentro do reino de Leão que é uma espécie de embrião do reino de Portugal do futuro reino de Portugal eu há pouco deixa-me só para concluir essa parte essa contextualização que nós fizemos eu insisti e fiz aqui estas interrupções por duas razões primeiro para falar e era a palavra que me estava a faltar há pouco quando falei em reino antes da invasão muçulmana em reino visigótico e no reino dos suevres que ocupavam outra parte do noroeste do noroeste mas finalmente a península foi unificada sob reis visigóticos e depois a outra a outro motivo da minha introdução e da minha insistência é podes fazer aquela ideia de reconquista no fundo como uma reação à invasão então agora vamos retomar as terras que foram tomadas não foi assim não foi assim não foi assim e embora a partir de certa altura sobretudo os exércitos do norte vindos do norte da península apresentassem se apresentassem na guerra com maior superioridade isso não significa que tivessem superioridade civilizacional digamos assim na realidade o sul muçulmano o al-andaluz era um território mais evoluído e já agora só o que é que quer dizer al-andaluz significa em árabe o ocidente portanto era a parte ocidental digamos dos domínios muçulmanos e portanto no al-andaluz de facto havia uma superioridade civilizacional bastante evidente para já era uma sociedade urbana de características comerciais uma sociedade onde a ciência estava desenvolvida a medicina por exemplo enquanto que nada disso sucedia no norte da península ibérica o que acontece é que o norte da península ibérica tinha de facto uma superioridade demográfica que era acentuada pela imigração de gente de nobres filhos segundos geralmente que vinham do centro da Europa nomeadamente da França e que vinham dar uma superioridade de guerreira a essa área da península de facto a chamada reconquista terminou no que diz respeito ao território de Portugal em 1249 foi aí que o Algarve foi ocupado não sem discordância do rei de Castela porque o rei de Castela considerava que o Algarve lhe pertencia mas isso é outra história claro e agora avançamos então após a história em 1249 a reconquista está terminada estamos a falar do reinado de Afonso III exatamente o reinado de Afonso III podes passar por favor e quero aproveitar para cumprimentar o Manoel Cruz a Ana Vaz e o Mário Santa Bárbara e o Marco Silva que já nos cumprimentaram boa noite e aguentem-se por aí se tiverem este ouve para tal agora bem o que nós vivemos durante o século XII ainda são referências documentais a um inicialmente Porto de Odmira e depois a um Castelo de Odmira inicialmente Porto de Odmira quando a terceira cruzada sob a justia do rei inglês Ricardo Coração de Leão que muita gente conhece da banda desenhada pois esse rei passou aqui ao largo ele aliás esteve em Lisboa passou aqui ao largo nos navios a bordo ia um cronista também um inglês Magister Rogério do Obden que foi registrando os acidentes corteiros e quando chegou aqui ao largo da costa da foz do Rio Mira disse que passavam ao largo do Porto de Odmira para ele Porto de Odmira seria pode dizer-se o Rio Mira ele não faz referência a nenhuma cidade mas a um porto portanto seria mais um acidente de caráter físico do que propriamente um ponto com características urbanas portanto isto é 1190 é a primeira referência escrita referência documental escrita que temos em relação a Odmira E o que é que vemos nesta imagem? Ora eu antes de documentar esta imagem só queria chamar a atenção para mais uma coisa em 1245 há uma referência ao castelo de Odmira e o que era o castelo de Odmira era naturalmente uma fortificação no lugar onde existe hoje Odmira e que nós já vamos falar mais adiante e que na altura foi atribuído foi doado pelo rei Dom Sanches II ao ao bispo ao bispo do Porto Dom Pedro de Salvador Isto que é que está é o seguinte antes do castelo de Odmira supõe-se que isto a partir de trabalhos de vários arqueólogos nomeadamente e mais ultimamente o Matiaco Rangé e o Jorge Filena que estudaram o castelo de Valdegais de que estamos a ver aqui uma imagem aliás nós não vemos as muralhas porque as muralhas estão encobertas pela vegetação mas é nesta elevação que nós vemos aqui aquela elevação que se vê destacada ao centro ao centro exatamente ao fundo vemos as outras elevações que no fundo eram as antigas a antiga linha de comeadas por onde por onde seguia a delimitação da Odmira medieval mas nesta neste ponto elevado que nós aqui temos havia um castelo que seria o castelo de Targala esse castelo de Targala seria um ponto central que dominaria uma uma área mineira importante que dominaria e administraria portanto essa área mineira encontra-se hoje hoje sabe-se que toda esta zona se encontra no bordo da faixa peridose ibérica e portanto é uma área que foi explorada do ponto de vista mineiro até ao século até ao século 20 até final século 20 portanto era esta Targala é possivelmente o castelo que antecedeu o castelo de Odmira pode-se podes passar por favor esta fotografia embora evidencie aqui outros elementos queremos chamar a atenção para a parte de cima da fotografia isto é tirado do cais de Odmira e lá em cima conseguem-se ver então o castelo a muralha do castelo não é bem a muralha o que nós conseguimos ver aí isto é uma fotografia do princípio do século 20 é uma fotografia que tem mais de 100 anos mas o que nós conseguimos ver lá em cima aquela parede branca calhada de branco com uma escada para baixo para a parte inferior era na altura um mirador que tinha acabado de ser feito um passeio como se chamava na altura era o passeio Pedro Alves Cabral também foi o nome que lhe deram esse passeio estava com efeito estava construído sobre o antigo sítio do castelo de Odmira portanto o castelo de Odmira ficava ficava na margem direita do rio Mira no fundo do troço navegável desse rio e portanto era um ponto forte estabelecido exatamente para o controle da navegação que se podia fazer pelo rio Mira eu se calhar ponho aqui uma foto onde é mais evidente aquela estrutura aqui enfim vemos esta é uma fotografia feita de outro ângulo nós vemos aqui uns antigos muros não se sabe exatamente a idade desses muros a parte deles foram considerados medievais eu pessoalmente tenho algumas dúvidas vemos também ali uma estrutura que era um depósito de água que hoje em dia já não existe que naquela fotografia anterior também não existia porque não estava construído ainda este depósito de água foi sacrificado para a construção da atual biblioteca portanto era nessa zona nessa área que de facto foi construído o castelo de Odmir esse castelo por volta de 1500 do ano 1500 ainda existia mas com o tempo ele acabou por desaparecer possivelmente parte das pedras que constituíam os seus muros acabaram por ser reaproveitadas noutras edificações da vila logo que o castelo deixou de ter um efetivo serviço militar uma efetiva função militar portanto mas tudo isto serve para dizer que aqui neste sítio que era o castelo esse tal castelo que em 1245 foi doado naturalmente com os seus termos isto é com o território que ele dominava foi doado ao bispo ao bispo do porto que era um dignitário da igreja mas que era um senhor que era um um senhor feudal digamos uma entidade senhorial e portanto não destinhava nada possuir bens e poderes então ora bem este mapa que nós temos aqui que não é assim muito bom mas que foi aquilo que a última hora pudemos arranjar é um mapa que vem da delimitação do Conselho de Odmira a primeira delimitação que existe do Conselho de Odmira que foi feita pelo foral de 1256 bom antes de mais vejamos o que é um foral um foral muito na escola mais ou menos os alunos das escolas falam nos forais por vezes não entendem muito bem o que é mas um foral é um documento com com valor legal que é passado por uma entidade que pode ser o rei que pode ser uma entidade senhorial esta por sua vez pode ser eclesiástica ou não e portanto pode ser por um concedido por um qualquer poder neste caso concreto o foral é concedido pelo rei Dom Afonso III e pelo rei porquê porque aqui nesta altura em 1256 já não era o bispo do porto que dominava Odmira Odmira tinha sido recuperada pela coroa pela realeza pelo rei porque Odmira tinha aqui uma vantagem que o rei não podia abandonar que era o facto de ter um porto isto é de ter um rio que lhe permitia que lhe permitia oferecer condições portuárias e que lhe permitia ter um castelo por sua vez com uma área de influência que polarizava uma área de influência significativa estamos em pleno século XIII quando acontece e isto é a origem do conselho de Odmira isto é a origem do conselho de Odmira para que nós temos aqui o rio Mira foi certamente o elemento físico que determinou esta organização territorial nós vemos que é uma espécie de coluna vertebral do rio não contém o rio o Odmira não contém o rio todo e depois toda uma geografia física que terá contribuído para definir as suas fronteiras mais no interior sim e ao mesmo tempo essa geografia naturalmente esses limites são limites que têm que têm elementos favoráveis a uma delimitação digamos assim como por exemplo montanhas e rios e que têm como é o caso do rio de Odessex e que têm poderes também que podem digamos com que esses limites podem confrontar outros poderes outros territórios eu quero também cumprimentar outras pessoas que já se pronunciaram aqui no chat porque sempre que possível gosto de interagir nem sempre o faço logo ou às vezes até não o faço para não interromper a conversa ou interromper o meu ou os nossos convidados mas obrigado por estarem e por participarem o Rui o Fernando a Cláudia o Rui tem aqui uma pergunta embora a pergunta seja um pouco é a curiosidade de um topónimo não sei se vem não está bem a propósito da nossa conversa mas não sei se estás em condições de responder ele diz que pode ser respondido depois pelo chat qual é o topónimo o topónimo é porque é o nome de Portas de Transval pois esse é um nome esse é um nome então vá já para responder fazemos aqui esse é o nome deixa-me só salientar que é um intervalo que fazemos para dar essa explicação não tem a ver com o que estamos a tratar mas já agora eu faço eu dou a resposta Portas de Transval foi uma espécie de homenagem no princípio do século XX aos dos odmirenses aos buros que na altura tinham uma guerra na África do Sul com os ingleses digamos que é um nome digamos anti-britânico um pecado porque toda a gente se lembrava ainda do mapa cor-de-rosa e havia uma certa animosidade contra os ingleses e de maneira que é assim uma espécie de homenagem local aos inimigos dos ingleses na África do Sul mas voltamos então daí Transval não é? Daí Transval Transval exato que era que fica precisamente na parte sul da África então continuando sobre aqui gêmeos a origem do Conselho do Homem quando o Foral foi antes de mais eu acabei por não fazer uma referência ao significado da palavra Foral ou do conceito de Foral Foral era um documento ou cheguei a dar agora é que eu não me recordo mas Foral era portanto um documento com valor com valor legal que era atribuído por uma entidade senhorial ou até o próprio rei e em que estavam disciplinadas as relações entre essa entidade senhorial neste caso aqui o rei e os próprios moradores os próprios povoadores desse desse território portanto era uma uma espécie de direito local uma espécie de direito pelo qual os moradores se regulavam em primeira instância o que nós vemos aqui é uma delimitação do território o Foral diz que a norte estava Cacém Cacém portanto no fundo era Santiago de Cacém o Foral diz mesmo que é os frades de Cacém os frades não melhor os frades são de Santiago do lado de Cacém depois tem uma zona com várias com uma linha um bocado curva que é os cumes dameixianos que supõem que são os os cumes que nós há bocadinho vimos quando observámos uma fotografia de Targala portanto que no fundo a Targala fica na herdade de Valdegais em São Luís e é o cume dameixianos é todos esses montes que surgem no limite do antigo do antigo do antigo território portanto são os cumes que vemos lá lá ao fundo exatamente precisamente podes passar por favor portanto esses eram os cumes dameixiais ou ameixianos o topónimo ameixiais ainda existe mas um bocado mais para o sul como uma espécie de migração dos topónimos nós hoje em dia por exemplo conseguimos encontrar alguns alguns desses cumes como é o caso de a Butreira que já fica próximo do cercalo ou como é o caso de Nossa Senhora das Neves que fica próximo do que fica em Colos e a delimitação continua com a referência à Garvão que era uma circunscrição que vinha da época islâmica depois tem referência a uma estrada de Sabóia não que existisse freguesia de Sabóia ou uma povoação de Sabóia Sabóia nessa altura era com certeza uma uma determinada região próximo do Rio Mira e portanto uma estrada de Sabóia depois a seguir refere Bena Fátima que é já ou Bena Fátima que é já próximo do limite com o Algarve que é um topónimo que ainda existe e finalmente aparece o nome da Ribeira de Alto Seixo ou simplesmente de Seixo portanto esta delimitação estes topónimos ajudam-nos a delimitar o Conselho de Odmira este Conselho de Odmira era um Conselho portanto muito mais pequeno do que é atualmente Este Conselho aqui já tinha divisão administrativa interna? Ou era um só território? Não este Conselho rapidamente em termos civis a célula administrativa de base é o Conselho mas dentro dos Conselhos existia uma outra administração que era a administração eclesial Não sei se queres passar Isto foi aquilo que tu ainda agora estiveste a falar Pois há bocadinho pois mas já lá vamos isto aqui já é o Conselho digamos em 1501 portanto o que nós vemos é o seguinte vemos que à volta do Conselho de Odmira o Conselho de Odmira mantém os seus limites mantém a sua área a sua dimensão mas à volta criaram-se vários outros Conselhos aquilo que antes era por exemplo Cacém agora já já tem lá Sino já tem Mil Fontes isto é 1501 já tem Colos portanto continua a existir Garvão mas Garvão é um Conselho Sim é o Conselho de Mil Fontes que inclui ali o Cercal que inclui o Cercal exatamente e temos B que é na letra B que é o Conselho de Urique portanto há uma série ao longo do final do século XIII e depois no século XIV e XV vão continuando a formar-se Conselhos mas as fronteiras originais podemos dizer assim do Conselho de Odmira aquelas que foram decretadas pelo Foral mantém-se 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 eu posso chamar-vos à atenção que ali em Urique que é o B a letra B é Urique havia lá duas freguesias uma delas chamada a chamada São Martim das Amoreiras a outra chamada Santa Clara que não eram portanto do Conselho de Odmira e eu estava a querer adiantar a conversa para a divisão interna do Conselho mas já vamos a isso a divisão administrativa nós já lá vamos entretanto passámos por aqui para perceber o que é que se passava fora do Conselho de Odmira e eu falei ali em 1501 porque é um pecado para dizer isto no início do século XVI era assim podemos depois ver porque é que eu escolhi o século XIII até o início do século XVI era assim vemos que depois no final do século XVI as coisas se alteram mas já lá chegamos ora bem entretanto o que é que se passa no interior do Conselho de Odmira no interior do Conselho de Odmira há uma organização administrativa eclesial isto é a igreja também tinha a sua divisão administrativa e tinha criadas duas freguesias as divisões a divisão administrativa correspondente à divisão eclesial é a freguesia a freguesia tem por sede uma igreja dedicada a um santo tem um parco à sua frente e portanto é uma rede mais densa do que a rede a rede administrativa civil porque aqui por exemplo no Conselho de Odmira nós temos um conselho mas temos já duas freguesias cada uma delas com a sua igreja com o seu parco como são duas freguesias urbanas ambas as igrejas estavam na vila de Odmira também aqui podemos ver por isto que de facto a vila teria um povoamento enfim pode ser-se escasso embora embora no século 15 e 16 em todo o lado tivesse havido aumento da população e nós vemos que ao lado nas imediações do Conselho de Odmira alguma coisa estava a acontecer estavam a ser criados conselhos estavam a ser criados inclusive criadas freguesias por exemplo o Conselho de Mil Fontes com a sua freguesia do Cercal o Conselho de Colos a freguesia do Val de Santiago que pertencia a Santiago Cacém a freguesia de Santa Luzia que pertencia ao Conselho de Garvão São Martinho e Santa Clara que pertenciam ao Conselho de Ourique ora bem mas aqui em Odmira nós o que vemos é que freguesias rurais não havia havia as duas freguesias urbanas ora isto acontece provavelmente pelo seguinte é que à volta do Conselho de Odmira tudo eram terras da Ordem de Santiago o Conselho de Odmira passou pelos domínios de Santiago durante algum tempo mas foi uma passagem fugaz e de facto o Conselho de Odmira acabou por pertencer a um dos grandes do reino os condos de Odmira os Noronha esses Noronha de facto foram os condos a partir do meado do século XV passaram a ser condos de Odmira e portanto havia aqui poderes senhoriais diferentes enquanto que à volta do Conselho de Odmira havia a Ordem de Santiago com os respectivos comendadores nós outro dia falámos nas comendas com os respectivos comendadores portanto outros poderes dentro de Odmira era os condos de Odmira portanto outro tipo de poder para lá das suas fronteiras as coisas eram diferentes embora depois isto tem uma evolução isso tem uma evolução uma evolução que é contextualizada com no fundo aquilo que se vive no resto da Europa precisamente e vamos se calhar já estamos em condições de passar olha aqui está eu não sei se quero portanto aqui reparamos que o Conselho de Odmira há pouco só vimos duas freguesias aqui já vemos seis e isto é fins do século XVI o que é que se estava a passar ao que é que motivou esta divisão ou esta a formação ou constituição destas freguesias e cujo poder ainda era dominado pela Igreja certo? Precisamente o que nós vemos é que do ponto de vista da administração da administração civil continuava a existir um único conselho mas do ponto de vista da administração da Igreja passou a haver mais do que uma freguesia mais do que duas freguesias como havia antes agora encontramos várias freguesias rurais mais quatro freguesias rurais ora bem o que é que nós podemos observar nessa altura na segunda metade do século XVI com início ainda na primeira metade houve em Itália mais concretamente de 1546 a 1563 pois exatamente não sei onde é que foste pescar fomos a falar fui pescar um texto que tu me facilitaste previamente está bom está bem pronto e então o que nós vemos é que nessa altura existia na Europa uma grande cisão uma cisão que era ideológica ou religiosa mas que era também uma cisão com belicosa uma cisão que continha violência e o que vemos é que a Igreja Católica de Roma pretende fazer frente a essa cisão que é o protestantismo a reforma a reforma protestante a reforma desenvolveu-se sobretudo nos países do norte da Europa enquanto que a Igreja de Roma ficou apoiada pelos países principalmente do sul da Europa principalmente os países da Península Ibérica como é o caso no caso Portugal e Espanha essa essa tentativa de de melhor de melhor defender a Igreja de Roma da da reforma da reforma protestante passava por uma maior eficácia catequética as conclusões do concílio de Trento portanto este concílio nasce de uma necessidade de uma contra-reforma exatamente é exatamente o termo usado uma contra-reforma e essa contra-reforma vai ser feita de várias formas e uma delas é criar uma maior eficácia catequética uma maior eficácia na doutrinação das populações essa eficácia conseguia-se através da densificação da rede de paróquias da rede de freguesias portanto mais igrejas mais padres no terreno e o que nós vemos aqui é exatamente isso criaram-se mais quatro freguesias isto é mais quatro igrejas mais quatro parques às vezes mais do que um parque mais do que um padre em cada freguesia frequentemente isso acontecia mais do que um padre em uma freguesia e portanto nós vemos que aqui passa a haver uma maior eficácia em alguns casos nós verificamos que os sítios escolhidos para as igrejas porque todas as igrejas eram determinadas os lugares das igrejas eram determinadas pela própria igreja pela própria igreja instituição e o que nós vemos aqui é que por exemplo Sabóia é uma igreja que ficou muito próximo da sua da sua da delimitação com com Santa Clara e Riquias ficou próximo da delimitação também com territórios que estavam no caso com colos a colocação desses marcos se calhar podemos lhes chamar assim sim autênticos marcos foi um pouco a função que cumpriram sim sim era no fundo segurar aquele limite precisamente era segurar aquele limite era mostrar que ali eram terras que pertenciam ao Condado de Odmir isso provavelmente foi falado entre os Condos de Odmir ou o Condo de Odmir da altura e o próprio Bispo a primeira freguesia a ser criada foi foi Sabóia em 1571 ela já existia a segunda parece ter sido Santo Eutónio chamou-se Santo Eutónio por por homenagem ao Bispo de Anteutónio de Bragança que era nessa altura o Bispo o Arcebispo de Évora portanto o homem que dirigia a igreja à escala de Ossana porque o nome do sítio daquele sítio onde nasceu a igreja tinha um nome que era Herdade da Gaga da Gaga e pronto esse nome desapareceu depois temos mais duas freguesias Relíquias e São Luís São Luís tem este nome porque foi provavelmente um nome influenciado pelos próprios franciscanos que tinham um convento em Odmira porque São Luís era um digamos está relacionado está associado aos franciscanos e portanto há assim uma série de elementos que podemos explicar por outro lado a própria localização das igrejas geralmente escolhia-se um sítio central não era o único critério mas a centralidade era um dos critérios aqui vemos que por exemplo em Relíquias e Sabóias há centralidade mas apenas no eixo norte-sul no eixo na centro-puente essa centralidade não existe porque havia outro critério a cumprir que era o critério de se estabelecer junto ao limite no caso de São Luís não fosse um território administrativo vizinho querer se embarcar ter tentação de se embarcar alguma parte a delimitação as delimitações eram sempre importantes desde logo por motivos fiscais é que era sobre um determinado território que incidiam que incidia toda a coleta que era uma coleta frequentemente feita em géneros portanto em entre serial e era preciso saber qual era o território onde estavam as eiras para se cobrar esse território portanto para se cobrar perdão esse 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 dízimo esse esse imposto esse imposto e portanto era preciso saber era necessário saber a delimitação dos territórios para que tudo isso fosse feito com rigor ora bem no caso por exemplo de Sabóia isto para ilustrar um pouco aquilo que tivemos a dizer as igrejas as igrejas no caso temos aqui o exemplo de Sabóia é uma fotografia que até parece que mostra uma igreja completamente isolada e mostra mas atenção a aldeia situava-se para o lado direito da fotografia portanto e a foto não apanhou a aldeia cresceu isto fazia-se sempre de uma forma isto é uma fotografia de cerca de 1930 fazia-se sempre da mesma da mesma forma a igreja era construída portanto o templo o edifício era construído e a igreja a igreja-instituição estabelecia um terreno que dividia em parcelas em talhões que podiam ser afurados a moradores que quisessem ir viver para perto da igreja esses talhões eram talhões de preço módico portanto para facilitar que as pessoas se chegassem digamos e as pessoas tinham interesse muita gente tinha interesse em ir viver para próximo da igreja porque a igreja era um centro a igreja surgia como um centro porque as pessoas iam à missa na altura a religião tinha uma grande influência na vida das pessoas as pessoas iam à missa portanto e já para não falar na organização territorial que era definida por poderes da igreja precisamente aqui neste caso concreto estamos dentro do território que era do condado de Odmira mas mesmo assim a igreja tinha um grande poder neste caso concreto nós temos a igreja portanto um pouco destacada temos a aldeia não se vê mas o que vemos durante algum tempo é que a igreja ficou isolada sem casas mas depois começaram a chegar as pessoas veio o barbeiro sangrador o homem que fazia barbas e cortava cabelos mas que sobretudo arrancava dentes fazia sangrias era uma espécie de médico fazia cirurgias sim cirurgias exatamente a palavra cirurgião é uma palavra que só obteve reconhecimento científico já no século XIX porque antes disso cirurgião era o barbeiro não era médico nenhum o médico era uma pessoa fina que falava latim mas não se metia cá a lançar tumores nem nada disso isso era com o barbeiro mas e é por isso por essas e por outras que a certa altura a palavra doutor se colou se colou à palavra médico porquê? porque tiveram que começar a chamar a distinguir os médicos porque os médicos que saiam da universidade eram doutores os outros eram barbeiros eram cirurgiões ou outra e então a palavra médico a palavra doutor colou-se de tal forma à palavra médico que hoje em dia é quase sinónimo embora eu vou-te interromper porque tenho aqui perguntas estávamos estávamos a falar mas eu não me esqueci do que estávamos a dizer estávamos a falar de 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 algumas atividades económicas que se fixavam ao pé da igreja uma delas o barbeiro que tinha essa é uma curiosidade não deixa de ser uma curiosidade de de se saber que os barbeiros eram quem fazia as cirurgias e as sangrias aos pacientes enfim e que os médicos não sujavam as mãos com essas coisas está aqui uma pergunta uma mais dentro do contexto em que estamos a falar outra mais fora mas vou começar aqui pela última de Manuel Cruz que pergunta as capelas das quintas e serra de São Domingos são anteriores ou posteriores à construção da igreja de São Luís são posteriores no caso concreto das quintas é uma ermida que provavelmente é do século XVII enquanto que a igreja de São Luís a igreja de São Luís é do século finais do século XVI há uma outra ermida que não existe já que é de São Domingos essa é possível que houvesse uma ermida anterior à própria igreja paroquial embora não se tenha bem a certeza porque existe uma uma curiosa lenda que diz que o a imagem de São Luís foi feita no seguinte contexto existia uma ermida em São Domingos e houve um pastor que fez uma promessa ao Santo ao São Domingos que se tivesse uma determinada uma determinada benção uma determinada favor do Santo que lhe levaria um chibo de facto ele teve o pastor teve esse favor do Santo levou-lhe o chibo e chegou à ermida de São Domingos e disse está aqui o chibo e o Santo não disse nada ele amarrou o chibo ao Santo e veio-se embora o chibo viu o dono vir-se embora e arrancou ladeira abaixo também com o Santo atrás claro que quando chegou cá abaixo o São Domingos estava feito em pedaços e então diz a lenda que de um desses pedaços foi feita a imagem de São Luís há como que isto aparentemente existe aqui uma metáfora é de que o São Luís veio de alguma forma substituir existe existe à custa da da anulação ou pelo menos da perda de importância de São Domingos é por isso que possivelmente esta antiga ermida de São Domingos é mais antiga mas não há a certeza absoluta disso muito bem espero então Manuel que tenhas ficado mais esclarecido depois aqui outra pergunta enfim esta não será não será para responder agora digo eu porque isto é até um assunto para ser desenvolvido mas eu vou ler de qualquer das formas e depois vemos como é que como é que procedemos boa noite parabéns por mais um importante programa cheio de grandes informações será que o professor quando for oportuno numa próxima entrevista falar dos imigrantes desta região que se deslocavam para os trabalhos de arroz na bacia do Sado e do trigo no Alentejo obrigado esse é um assunto interessante acho que sim dessas migrações se calhar requer mais tempo requer mais tempo apesar de tudo eu posso dizer que essa é uma história muito mais recente é uma história que começa no século XIX mas é sobretudo uma história que se desenvolve já no século XX e portanto eu recordo-me perfeitamente quando era criança de ver ranchos criança e adolescente ver ranchos que iam em autocarros até à comporta por exemplo até à zona de Alcácer por aí para os arrozais isso é uma história muito mais recente mas nós podemos falar nisso noutra altura qualquer modo obrigado pelas palavras muito obrigado então Henrique e agora continuando portanto estávamos com estas imagens a ilustrar no fundo a nova a nova divisão administrativa do Conselho de Odmira pois as pessoas começavam a chegar vinha o barbeiro depois vinha o alfaiate era tudo gente que a certa altura se aproveitavam do 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 ajuntamento de pessoas do ajuntamento semanal das pessoas e portanto temos outro exemplo que é Santo Eutónio vemos aqui a igreja também destacada a povoação desenvolve-se sobretudo para o lado do barranco portanto digamos para o lado do poente do nascente perdão e portanto é mais um exemplo de de povoação que nasce também dentro desse terreno que a igreja delimitou para os os moradores fazerem as suas próprias habitações neste caso aqui é uma fotografia de uma fotografia de relíquias nós estamos a utilizar fotografias antigas mas isto não significa que são fotografias muito muito antigas são fotografias todas já do século XX claro simplesmente dão-nos assim uma uma perspectiva que nos permite ver a passagem do tempo isso também é importante vemos que lá onde está o moinho ao fundo vê-se a torre do moinho é essa linha de comeada que vai para o chamado orste de relíquias um orste é um empolamento tectónico que faz surgir uma linha de de montanhas e esse orste que é uma palavra que não é portuguesa como se vê passa por ali e cria essa tal linha de montanhas por ali passava também a delimitação do conselho de Odmira antes do século XIX ali ali sobre no sítio onde está aquele moinho é exatamente por ali que passava e para o lado de lá quem chegasse àquele moinho via para norte a vila de Colos lá ao fundo muito mais baixa já fora do conselho de Odmira aliás quem lá for hoje em dia os eucaliptos que plantaram um bocado abaixo cortam um bocado essa imagem mas ainda assim consegue ver-se a vila de Colos e falta-nos mais uma freguesia rural que é precisamente esta São Luís junto à a Serra do Cercal enfim em São Luís chamam-lhe Serra de São Luís onde existem vários picos um deles o tal o tal pico de de São Domingos que ainda lá tem os vestígios de uma antiga ermida e entramos aqui com esta fotografia num período novo de nova de profunda transformação damos um enorme salto é um salto que vem do século XVI para o século XIX mas já agora porque é que damos esse salto tão grande no meio não houve alterações no meio não houve alterações em relação ao território as freguesias criadas no século XVI mantiveram-se até esta altura e o próprio limite territorial do concelho com os seus mil e cem quilómetros quadrados que era o que tinha antes mantiveram-se desde mil e cem e cinquenta e seis até esta altura até ao século XIX o que nós vemos aqui é uma fotografia atenção que no século XIX surgiu a fotografia esta é uma fotografia de um estadista de um primeiro-ministro Passos Manuel Passos Manuel ou Manuel da Silva Passos mais conhecido por Passos Manuel um político que governava Portugal em 1836 quando saiu um pacote legislativo bastante impactante um pacote que acabou por que acabou isto é que determinava a abolição de uma grande quantidade de conselhos e vamos então deborçar-nos aqui um pouco sobre isto portanto este homem Passos Manuel estava conotado ou pertencia a um movimento que era o movimento setembrista e que estava conotado como uma esquerda liberal e que tinha mas de onde é que vêm estas ideias que representam o liberalismo portanto o liberalismo não era um movimento uno era um era um movimento que tinha tendências é claro que tinha princípios gerais não é alguns dos princípios gerais tinham tinham um impacto desde logo na organização do Estado pela primeira vez existe uma constituição portanto o liberalismo pretendia que a monarquia em Portugal fosse constitucional nessa medida todo ele nessa altura era um movimento de esquerda até diz-se-ia quase de extrema esquerda portanto essa ideia de uma monarquia constitucional isto era uma ideia ofensiva para grande parte do país que considerava que a monarquia era uma monarquia de direito divino e devia ser absoluta mas depois da guerra civil o liberalismo acabou por se impor e de facto também com a ajuda das potências europeias nomeadamente os ingleses nomeadamente os ingleses que achavam que de facto uma monarquia absolutista absoluta em Portugal não era de facto uma coisa muito própria numa enfim num panorama monárquico moderno na altura no fundo estávamos mais uma vez a sofrer a influência da Europa sim claro e foi uma influência que foi também militar há aqui uma presença inglesa muito forte na altura da guerra e houve nesse período mesmo depois da guerra alguns movimentos revoluções estamos a falar de que guerra possível da guerra civil entre 1832 e 1834 e depois continuou por uma guerrilha até o fim dos anos 30 uma guerrilha miguelista que afetou toda esta zona e criou aqui uma situação muito difícil e muito dramática com mortes e com perseguições e com enfim mas em 1836 a guerra tinha acabado a guerra oficialmente a guerra civil continuava aqui a guerrilha e houve um movimento de caráter mais escredista que foi um movimento um movimento efetuado em setembro de 1836 em setembro daí o movimento setembrista esse movimento acabou por enfim a sua presença acabou por se prolongar no tempo até 1842 mas houve uma evolução da sua própria da sua própria ideologia até e de facto o Passos Manuel é o primeiro ministro que entra em Portugal quando essas reformas são todas implementadas e uma das reformas como disse era a da administração a organização administrativa do reino do país em que foram 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 abolidos cerca de 500 conselhos cerca de 800 portanto números gerais e portanto uma grande transformação grande parte dos conselhos mais pequenos eram considerados conselhos inviáveis porque não tinham gente capaz isto segundo as ideias iluminadas iluministas que consideravam a educação uma coisa muito importante e que portanto não era encontrada em todo lado hoje em dia o iluminismo parece que precisava de voltar mas o iluminismo que é uma espécie de pré-aviso do liberalismo considerava que não existiam nesses pequenos conselhos gente capaz para para a administração e eu quero forçar a ideia de que quando falamos aqui em liberalismo como é uma palavra que está novamente nas notícias e nos meios de comunicação total atuais não deve ser confundida o liberalismo ou as ideias liberais com este liberalismo que nós falamos aqui claro os tempos são outros e há toda uma evolução e há toda uma situação que é completamente diferente situação económica social etc e de facto este liberalismo de que falamos entrou caneste mas é evidente que este liberalismo por exemplo que nós aqui encontramos defendia um estado forte hoje em dia o atual liberalismo e de facto e era um passo num sentido de modernidade porque de facto quebrava velhos hábitos que eu não vou dizer que não faziam sentido porque monarquias teocráticas mas monarquias de facto podemos adivinhar que esse tipo de poder de monarquias absolutistas de poder divino passavam a ser a tornar-se descabidas digamos obsoletas o que nós viemos efetivamente é que muitos desses pequenos conselhos não tinham juiz de fora que era um juiz normalmente o juiz de fora era um homem com era um magistrado com com escola com universidade aqui neste caso eram eram pessoas eleitas localmente eram juízes ordinários e eram chamados juízes porque eles tinham uma função simultaneamente administrativa mas também judicial de primeira instância portanto isto estamos a explicar aqui um pouco o que é que aconteceu para se extinguirem 500 conselhos no fundo achava-se que nem todos teriam competência para serem governos locais regionais e efetivamente essa ideia está na base da da abolição de muitos conselhos alguns conselhos aqui daqui na zona próximo de Odmira não foram abolidos logo por exemplo o conselho de Bilfondes não foi imediatamente abolido mas em 1855 que é uma nova lei que vem dentro do espírito desta mesma lei de 1836 vai efetivamente abolir o conselho o conselho de Vilanova de Milfondes que nessa altura já tinha já tinha anexado o conselho de 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 Colos e que funcionava com sede no Cercal portanto estas três freguesias são são anexadas ao conselho de Odmira há uma guerra inicial entre digamos entre Odmira e Cercal mas Odmira acaba por ganhar porque era um conselho na altura muito mais poderoso era um conselho que é preciso não esquecermos era um conselho que que em 1855 tinha enfim tinha um porto era um conselho grande em extensão e em população portanto tinha maiores condições de sobreviver numa luta com pequenos conselhos como era portanto neste mapa do final do século XIX de final não no século XIX sim final pode ser final ok sim já é a segunda metade sim mesmo o final segundo século XIX nós vemos que o conselho do Cercal do Milfonte de Cercal foi abolido as freguesias foram agregadas ao Odmira Cercal saiu depois como nós a vemos mais adiante e entretanto a própria freguesia de Val Santiago que antes que tinha pertencido a Santiago Cacém que depois foi anexada por Messexena acabou com a abolição do próprio conselho de Messexena acabou por ser anexada ao Odmira por outro lado temos aqui as freguesias São Martim das Amoreiras e de Santa Clara Velha que foram esta de Santa Clara a Velha foi logo em 1836 foi agregada ao Odmira e São Martim das Amoreiras como era na altura uma freguesia muito rica e muito cobiçada por ambos os conselhos foi andou em bolandas entre entre Odmira e Eurique e acabou por se fixar em Odmira exatamente no fim do século XIX portanto chegados ao fim do século XIX o conselho de Odmira tinha mais cerca de 600 quilómetros de território e tornava-se assim o conselho mais mais extenso com maior área do país com cerca de 1720 quilómetros quadrados isto justifica o título desta emissão que é conselho de Odmira de grande a maior efetivamente ele era grande já na Idade Média na Idade Média no Sul existiam o Sul era uma área de grandes conselhos mas também de alguns pequenos conselhos como era o caso de Grevão ou como era o caso enfim de outros de Alvito e por aí podes passar por favor nós vemos é que o conselho de Odmira na consciência de que era um conselho importante mandou fazer uma nova casa da Câmara novos espaços do conselho uma casa enfim um edifício com um ar nobre com um aspecto nobre neoclássico da arquitetura neoclássica um edifício que virado para a praça não já virado para o lado do castelo virado para aquilo que nós na altura chamavam a Praça Nova e é um edifício que mostra de facto já é a imagem de um de um de um de um de um de um conselho novo e importante esta é uma fotografia do princípio do século XX claro que o ambiente que nós temos aqui é um ambiente diferente daquilo que nós lá encontramos o edifício é o mesmo sem dúvida exatamente o mesmo mas claro que ninguém vai achar de burro para a câmera e portanto as pessoas não usam aqueles chapirões portanto é um ambiente muito diferente mas esta fotografia tem mais de 100 anos claro portanto é um ambiente social muito diferente há bocadinho falámos nas freguesias anexadas e falámos no cercal e ele portanto foi ainda maior do que grande o conselho de Odmira houve uma altura em que tinha ainda mais três freguesias que era a freguesia do cercal na verdade a freguesia do cercal depois da guerra que tinha tido com o conselho com o conselho de Odmira inclusive o cercal conseguiu durante alguns meses apenas conseguiu anexar a freguesia de São Luís claro que isso foi apenas durante alguns meses mas isso acirrou como que acirrou os ânimos entre o cercal e Odmira e de facto os principais as elites sociais do cercal nunca suportaram estar no conselho de Odmira e houve uma altura em que os abaixo-assinados já nessa altura se faziam os abaixo-assinados por uma lei que tinha saído recentemente que permitia que a partir de um determinado número de assinaturas os conselhos mudassem perante um abaixo-assinado dos moradores do cercal quanto tempo é que cercal santa luzia ou de seis tiveram pertencer ao conselho durante poucos anos no caso do cercal por exemplo foi durante durante 20 anos apesar de tudo ainda foi bastante tempo mas portanto 1855 a 1875 no caso santa luzia menos e no caso de Odeceixo também portanto no caso de Odeceixo até se deu a seguinte situação Odeceixo era uma freguesia de que havia consciência de que não era natural que pertencesse ao conselho de Odemira tanto dentro do conselho como na própria freguesia inclusive houve uma altura que no conselho de Odemira quando na segunda metade do século XIX quando já havia eleições e que havia dois principais partidos o partido progressista e o partido regenerador havia as elites de Odemira havia lá um notável de Odemira com influência política que era do partido progressista que escrevia ao José Francisco Sousa Prado assim se chamava ele que escrevia ao dirigente do seu partido José Luciano de Castro do partido progressista e que dizia que era melhor que na próxima reunião das cortes era melhor que tirassem Odecese do conselho de Odemira que não precisavam de Odecese para coisa nenhuma ainda por cima Odecese era um voto quase todo regenerador portanto os progressistas da Odemira que governavam a câmara da Odemira queriam-se ver livre de Odecese que era uma freguesia que tinha voto predominantemente regenerador portanto até os esquemas partidários eleitorais muitas vezes entravam nesta disputa de freguesias e efetivamente Odecese saiu saiu pacificamente não foi como o caso do Cercal a Santa Luzia também esteve pouco tempo acabou por sair porque Santa Luzia era uma freguesia que pertencia ao Conselho de Garvão Garvão tinha sido anexado a Urique e Santa Luzia não portanto não fazia muito sentido e portanto Santa Luzia acabou por ser anexada devolvida não diga Garvão porque Garvão já estava anexada a Urique mas portanto devolvida de certo modo a Urique é que pertence hoje em dia portanto chegados ao século XX à segunda metade do século XX é isto que encontramos são as fronteiras atuais já 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 tínhamos passado por elas mas entretanto ainda anexámos mais três freguesias cuja permanência no Conselho de Odmira foi temporária e chegamos ao século XX então com as fronteiras do Conselho de Odmira bem definidas embora esta configuração de freguesias tenha chegado até à década de 80 que vemos aqui certo? Esta foi nós temos aqui um Conselho que foi formado no século XIX com as reformas da monarquia constitucional e que acrescentou ao velho território de Odmira ao velho medieval território de Odmira mais cerca de 600 km² e que o tornou o maior Conselho do país ele como digo segundo o foral medieval de 1256 o território de Odmira como que vertebrado pelo gorilho Mira tinha cerca de 1100 km² inicialmente tinha apenas duas freguesias depois foram no século XVI em finais do século XVI foram criadas mais quatro freguesias rurais e assim se manteve até o século XIX no século XIX há toda a instabilidade criada pela reforma administrativa do território e Odmira consegue impor-se aos vizinhos e consegue tornar o seu território maior inclusive conseguiu anexar algumas freguesias ricas como foi o caso de São Martim das Amoreiras que era considerada uma freguesia muito rica do ponto de vista agrícola era uma freguesia que tinha água que tinha bons solos portanto uma freguesia rica e portanto conseguiu essas vitórias face aos conselhos limítrofes a única derrota que teve foi de facto não ter conseguido reter a freguesia do Cercal sim e já falámos aliás foi noutra emissão quando falávamos do Cercal que falámos também da guerra civil e sinto que enquanto falámos aqui mais na região vamos sempre passar por esse período o Cercal era um era liberal era liberal é claro que Odmira também se considerava liberal mas o Conselho de Odmira toda a zona rural do Conselho de Odmira era uma zona que tinha francas simpatias miglistas mas isto era uma situação generalizada a grande parte do meio rural no sul do país o sul do país era conservador tinha uma grande afinidade pela monarquia absolutista que existia devido sobretudo às ligações que tinha às elites locais elas próprias ligadas à monarquia que já existia porque os liberais e portanto os constitucionalistas eram pessoas geralmente que pertenciam pessoas mais urbanas em termos de de nascimento e de e de habitação portanto pessoas que viviam em vilas pessoas ou cidades eram pessoas que se dedicavam ao comércio portanto eram pessoas geralmente até de mais de mais letra portanto havia como que uma divisão entre a cidade quando eu digo aqui cidade também digo vila era uma divisão entre a cidade e o campo o campo miguelista a cidade constitucionalista isto é liberal portanto as luzes aquelas luzes que vinham do iluminismo iluminavam sobretudo as populações que viviam viviam na cidade e que tinham naturalmente mais acesso a essas letras precisamente tinham acesso a essas letras e por fim temos aqui este mapa que eu propositadamente coloquei um tanto ou quanto provocador na medida depende de quem interpreta mas este para dizer que Odmira depois na sua reorganização territorial interna chegou a ter 17 freguesias atualmente este mapa também já está desatualizado mas isto se eu agora aprofundasse a conversa isto já levava-me-nos para outro episódio para outro podcast precisamente nos anos 80 na década de 80 do século passado há uma nova reforma interna interna do Conselho criam-se novas freguesias não é que os campos de Odmira estivessem a ganhar população mas havia a ideia de que favorecendo a criação de freguesias isso podia favorecer de alguma forma a fixação de populações e portanto houve uma houve a criação de algumas freguesias como é o caso de Lusianos como é o caso de Bicos de de da Zambugeira de Zambugeira do Mar de Pereiras Gar enfim do próprio isto mais tarde Boa Vista de Espinheiros e de Longueira Almegrave portanto algumas delas mantêm-se mas outras foram já numa numa decisão já relativamente recente foram de novo abolidas como é o caso de Bicos que tinha que voltou o seu território voltou às freguesias de origem a maior parte dele a Fala de Santiago e uma pequena parte a Colos e como é o caso por exemplo de outro exemplo de Zambugeira do Mar que voltou a Santo Eutónio ou de Pereira de Jogar que voltou a Santa Clara portanto há uma uma pequena alteração uma significativa apesar de tudo alteração nos últimos anos ao 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 mapa de freguesias que chegou ao que chegou ao século XX eu quero dizer-vos uma coisa a freguesia é inicialmente uma uma circunscrição de origem religiosa mas no século XIX passou a haver a freguesia passou a haver passou a ter passou a ser uma circunscrição igualmente caráter civil e passou a chamar-se paróquia curiosamente paróquia com a república a palavra paróquia passou a ser reservada para a organização da igreja e a paróquia e a palavra freguesia passou a ser reservada para a organização civil que é o que temos hoje e a rede de freguesias atual foi plasmada sobre o mapa da rede de freguesias de freguesias de origem eclesial temos aqui uma pergunta do Manoel Cruz que diz assim as lutas entre brancos e amarelos em São Luís vem ou foi das lutas liberais absolutistas é possível que houvesse algumas tradições do tempo do tempo das guerras liberais mas essa essa tensão entre amarelos e brancos é uma tensão que é já da época da república há ali há ali uma enfim uma dissensão na sociedade de São Luís que tem muito a ver até com a própria figura do parco da altura um famoso padre faro que lá existiu e que de facto acabou por por fazer por dividir a população em partidos diferentes uns favoráveis outros contrários desse parco os amarelos e os brancos os amarelos e os brancos essa dissensão chegou a ser chegou a ter momentos até de alguma tensão porque porque esses esses grupos eram apoiados por famílias de alguma importância no interior da freguesia de São Luís mas portanto não se pode afirmar que estaria não diretamente ligadas às velhas guerras não podia haver alguma tradição aliás em São Luís São Luís era uma terra onde houve uma tradição ou melhor houve uma situação de forte de forte de forte tensão militar na guerra civil houve mesmo até lá uma batalha junto a São Luís eu creio que já falámos dela mas continua foi no dia um novembro perdão um novembro de 1833 em que só miglistas os liberais ganharam só miglistas ficaram mais de 80 mortes no terreno portanto fora os liberais portanto foi uma coisa assim muito muito vincada por outro lado os liberais de Odmir a certa altura diziam que Odmir eram que São Luís era um ninho de um ninho de miglistas eu quero dizer isto possivelmente era um exagero mas porque na aldeia possivelmente não eram todos mas nos campos os campos apresentavam a mesma situação que apresentavam os campos de todos os outros todos os outros fregueses e todos os outros conselhos do sul do país eram mais conservadores predominantemente eram mais conservadores predominantemente de de ligação aos miglistas muito bem e eu agora sinto que chegámos ao fim não sei se relativamente às perguntas que vão colocando faço a seguinte comunicação e cumprimentar também o Márcio da Silva que nos cumprimentou podem colocar as perguntas mesmo que elas não sejam podem colocá-las em qualquer altura mesmo que elas não sejam respondidas logo faremos com que sejam respondidas no máximo no início da emissão seguinte já fizemos isto anteriormente e creio que é uma portanto é para dizer que podem sempre colocar que elas serão sempre respondidas não sei se queres dizer mais alguma coisa não apenas queria frisar que há bocado falando com outras pessoas este facto este é um momento em que enfim porto e iniciativa é um momento em que me é possível comunicar de forma mais fácil com as pessoas interessadas na história local no fundo a história é um bocado entendermos as questões os problemas etc numa perspectiva temporal portanto é colocarmos as coisas no tempo para tentarmos encontrar alguma lógica ou alguma explicação e portanto esta esta tua iniciativa do post-cad e depois o teu sequente o teu sequente convite para eu fazer aqui algo qual foi a palavra que disseste a minha iniciativa do 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 bom peço desculpa mas a minha a minha memória começa a provocar a provocar me estas perguntas do podcast mas de vez em quando acontece isto e então esta e a iniciativa que tiveste também de me convidar é uma oportunidade que eu sinto que é eficaz de divulgação da história porque de facto eu quando faço quando escrevo os meus livros e os meus artigos e já são muitos que fiz sobre a história local e regional não só em livros mas também em artigos que estão espalhados um pouco por enfim por atos de encontros de história por revistas etc a verdade é que esta tem sido até hoje a forma mais eficaz de comunicação de divulgação dessa história eu sempre tive uma pretensão de com esses livros fazer divulgação da história não tive não tive exclusivamente a ideia de participar na 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 fabricação da história mas uma história de historiadores também tinha essa pretensão mas havia uma pretensão que não era inferior que era a de divulgação por entre as pessoas da minha terra destas destes deste conhecimento histórico e a verdade é que a partir de certa altura eu senti que os meus livros e os meus artigos não eram lidos ou melhor eram lidos por muito pouca gente e esta forma é efetivamente uma forma muito mais eficaz de divulgação eu estou convencido que eles eram e são lidos e são procurados mas sim estas formas com o advento da internet e da melhoria porque a internet já apareceu há já há uns bons anos mas atualmente está disponível de uma forma e temos meios relativamente baratos e relativamente amigáveis para o utilizador que permitem montar com um esforço comparavelmente menor àquilo que eram em décadas anteriores um estúdio como este que temos aqui e que claro pode-se dar o uso e o fim que se quiser estes programas de história é uma das vertentes deste podcast pois provavelmente se fosse um podcast organizado por outra pessoa qualquer não seria lembrado disso tu tens um estúdio em casa de maneira que é um pecado é um pecado é inevitável é quase inevitável mas evidentemente isso é uma coisa que é devido a ti este serviço público de divulgação da história local aos locais muito bem e muito obrigado mas isto está para continuar e agora que já encerramos aqui o nosso o assunto de hoje que era o Conselho de Odmira quero só dizer que o Odmira Livre Podcast é um podcast generalista portanto isto para dizer que aqui cabe mesmo tudo o centro será sempre o Conselho de Odmira mas haverá alturas em que vamos além fronteiras deste Conselho e vamos ver outras realidades e conhecer outras histórias conhecer histórias sejam elas provenientes de trabalhos de livros publicados de trabalhos académicos de estudos efetuados ou simplesmente de experiências de pessoas ou até encontros de amigos com coisas para partilhar como foi o caso da penúltima emissão que fiz aqui com mais três amigos em que andámos metidos todos numa maluquice e depois viemos aqui contar a história e isso também cabe esse tipo de programa também cabe neste podcast não sei bem a quem pode interessar mas seguramente interessará a alguém e foi dito Nuno de salver na primeira emissão deste podcast ainda quando estava aqui o Nuno Nuno esse que não está zangado connosco não tirem daí essa ideia isto tem a ver com disponibilidades e com outras questões e até porque ele volta e meia de aparecer por aqui dissemos que isto desde que chegue desde que atinja uma pessoa então já cumpriu o seu propósito claro que isto é um exagero já atingimos muito mais que isso mas pronto é para continuar e sigam-nos no Facebook e no Youtube temos outras plataformas o Instagram também nos podem seguir é meramente uma plataforma de anúncios de comunicações breves todo o trabalho está disponível na página na secção de vídeos na página do Admiralee Podcast no Facebook e no Youtube como forma de backup de segurança quando estamos ao vivo estamos ao vivo entre as plataformas que é no Facebook no Youtube e na Twitch para aqueles que aí gostam de andar resta-me então despedir dizem que é serviço público Fialho não sei aqui ainda não entrou um testão dos impostos mas pronto eu também acho que pode ser na mesma muito bem quero-me então despedir uma boa noite a todos os que tiveram desse lado e vamos voltar aqui a passar o nosso genérico é uma melodia de André Santos sempre agradável de ouvir olha está aqui um comportamento e vamos lá Admir da Weave Podcast